O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia recebeu nesta sexta-feira o diretor do Hospital Sírio-Libanês, que é referência entre os hospitais particulares do Brasil. Ele deu uma palestra sobre o que o paciente espera de um hospital e como colocar isso em prática. Você conseguindo entregar um melhor serviço, você diminui o tempo de permanência do paciente no hospital, você diminui o índice de infecção hospitalar, você diminui o índice de complicações que são naturais nos processos de alta complexidade prestados aos pacientes. A parceria com o Sírio-Libanês já dura oito meses e não é só para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, se estende a toda a rede de saúde do município. Uma ferramenta usada nos melhores hospitais dos Estados Unidos e que foi para o Sírio-Libanês, está sendo aplicada nas UPAs e aqui no hospital. Ela é chamada de LIM e visa ganhar tempo e melhorar o trabalho desenvolvido pela equipe médica. Essa é uma das técnicas, tirar, desburocratizar o processo de trabalho das equipes, das nossas unidades. Puita coisa que você exige para um médico ou um enfermeiro preencher um papel que daquilo ali vai para uma gaveta. O que isso resolve para a vida do paciente? Nada. Então só estressa o médico, só estressa a enfermeira e não ganha nada para o paciente. Quem conhece o Hospital Sírio-Libanês sabe o quanto o atendimento é qualificado. Claro que nós não vamos conseguir chegar no nível que o atendimento é do Hospital Sírio-Libanês. Nós queremos ter a saúde pública municipal a nível da saúde privada. E é isso que nós temos feito, através de investimento, através de construção de equipamentos como esse Hospital Municipal e principalmente humanizando o serviço que é o que nós queremos.